Me deixa muito alegre, é muito bom ver um partido quase centenário, escolher uma jovem mulher para representá-lo. Pela segunda vez na história nós temos candidato, e eu sei que milhares de mulheres brasileiras e milhares de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros podem se sentir representados numa candidatura que debata saídas para a crise.